Música Olá, boa noite pra você. A redução do imposto para carro zero quilômetro ajudou a aumentar as vendas de veículos em junho. Foram 24,18% a mais na comparação com o mês de maio. Mesmo assim, o setor automotivo ainda é o principal responsável pela queda na produção industrial. A reportagem é de Brisa Albuquerque. Alcides está feliz da vida e não é só porque ele acaba de comprar um carro zero quilômetro, mas também pela economia de R$ 1.600 graças ao IPI reduzido. Eu acho que é o momento ideal, esperei alguns meses aí, já tinha intenção de estar trocando meu veículo e vi que agora há uma boa oportunidade para estar trocando o veículo. Desde o dia 29 de maio que o imposto sobre produtos industrializados de automóveis foi reduzido pelo governo. Para carros, 1.0 caiu de 7% para 0%. Nos veículos de até 2 mil cilindradas flex, a alíquota foi cortada pela metade, de 11% para 5,5%. A medida segue até o dia 31 de agosto. Essa concessionária de São José dos Campos comemora o aumento de 30% nas vendas. O consumidor está aproveitando muito o momento para trocar o seminovo pelo zero quilômetro. O preço está muito atrativo, a redução do IPI realmente deixou o mercado bem aquecido. Então a gente está trabalhando também financiamentos até 60 meses e a troca pelo seminovo. A medida do governo em reduzir os impostos dos carros não é suficiente para tirar todo o setor da crise. Segundo uma pesquisa do IBGE divulgada esta semana, a produção industrial brasileira no mês de maio sofreu uma queda de 4,3%. Há nove meses que esse resultado é negativo. Para este economista, a alta carga tributária é a responsável pelos baixos números da indústria. A solução seria reduzir o imposto por um período mais longo. Realmente é uma economia que vale a pena aproveitar para a compra. Mas a medida paliativa de curto prazo é insuficiente. Os produtores têm planejamento de longo prazo. E uma medida paliativa de curto prazo não vai permitir que eles façam esse planejamento. A Polícia Militar de Itaubaté fez hoje uma operação preventiva na cidade. O trabalho também contou com os homens do Canil. Eu converso agora com o capitão Valdomiro Medeiros Jr. da Polícia Militar. Capitão Medeiros, boa noite. Obrigado pela atenção com o Bande Cidade. Boa noite, Nicolini. Capitão, o que foi feito nessa operação? Qual o balanço desse trabalho específico realizado em Itaubaté nesta quarta-feira? Na realidade, nós fizemos uma operação até mesmo com apoio da própria Polícia Civil. A intenção é fazer operações de maneira inopinada em vários bairros aqui da cidade de Itaubaté. Nós fizemos a parte alta, pegando a área da quinta companhia, e a parte baixa da cidade, em alguns bairros. Tinha alguns pontos onde nós tínhamos já denúncias para fazermos bloqueios e buscas pessoais. Foram abordadas mais de 200 pessoas. Vários veículos entre motos e carros foram vistoriados. E a intenção realmente é prevenção. A ostensibilidade da polícia, ela inibe a prática de roubos. E esses bloqueios que nós fazemos em vários pontos da cidade, tem a intenção de coibir também o furto de veículos. Agora, hoje o trabalho se realizou na parte alta da cidade, o senhor dizia? Em que parte foi realizada? Na parte baixa também? Como é isso? É, na parte alta a gente pegou ali da Gorilândia, subindo para o Jardim América, São Gonçalo, Belém. Em vários bairros aqui, a gente fala a parte alta, que seria da divisa da Duta para cima, né? Sentido mentoral. A parte alta baixa, que seria da linha Férrea, para o lado, em direção a Floriano Rodrigues Pinheiro. Então a gente pega a área do shopping, parque aeroporto, Vila Olímpia, Jardim Santa Terezinha, e vai até a Vila São Geraldo, Vila das Graças e Jardim Santa Clara. Nós tivemos a depredação de um centro comunitário no bairro Aguó Quente esta madrugada. A polícia fez um trabalho específico nessa região. Tem ligação com isso, essa blitz ou não? Não, na realidade, a ocorrência foi na parte da manhã e o efetivo já estava posto para a operação. Tanto é que nessa ocorrência, a Rádio Patrulha, que foi atender o dano ao patrimônio público no centro comunitário, contou com o apoio do Canil, que já estava também trabalhando, e uma viatura da Polícia Civil. Então, aproveitando-se o efetivo que já estava na rua, acabou-se também fazendo o patrulhamento pelo local, mas não foi preso ou apreendido ninguém pelas redondezas ali do centro comunitário. Vocês chegaram a fazer alguma apreensão hoje de procurados? Drogas foram encontradas? Na realidade, a apreensão foi somente de veículos, por parte administrativa, documentação, ou com uma regularidade de veículo. Com relação a drogas e armas, procurados não teve qualquer tipo de ocorrência, até mesmo pela sensibilidade do que foi feito na cidade. Houve a participação da primeira companhia, da quarta e da quinta companhia, com o apoio da Força Tática e Canil, e também contamos com o apoio da Polícia Civil através do Garra. Para a gente fechar, essa operação deve ser rotineira, assim, semanal? É claro que nós não vamos falar aqui o dia que a polícia vai para a rua, mas deve acontecer mais vezes? Com certeza. A ideia e a estratégia é essa, de maneira inopinada, fazermos essas operações a fim de realmente inibir e buscar a redução dos índices. Ok, capitão. Muito obrigado pela atenção com o Bande Cidade. Uma boa noite. Boa noite. Ontem, o Bande Cidade 2ª edição mostrou uma reportagem sobre a doação de três bicicletas que comerciantes de Caçapava fizeram à Polícia Militar para reforçar a segurança na área central da cidade. Nossa produção havia marcado uma entrevista com o responsável da PM sobre o assunto, mas a entrevista foi desmarcada minutos antes do jornal. Hoje, por meio de nota, a PM disse que aguarda a resolução da Secretaria de Segurança Pública do Estado para colocar em prática, a partir da próxima semana, o policiamento de bicicleta no centro de Caçapava. O Bande Cidade vai acompanhar. Uma operação feita pelas Polícias Civil e Militar de Piquete resultou na prisão de três pessoas nesta quarta-feira. Os acusados foram detidos nos bairros Bela Vista e Vila Duque. Um deles já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e respondia em liberdade. Ao todo, foram apreendidos com o bando 31 pedras de crack, 35 pinos de cocaína e 21 trouxinhas de maconha. A novela do novo Fórum de São José dos Campos ganhou mais um capítulo. A unidade seria inaugurada amanhã, mas o Tribunal de Justiça adiou a data para 9 de novembro. O motivo seria, novamente, o atraso da obra e na licitação de alguns equipamentos. As obras começaram em 2005 e foram paralisadas duas vezes por causa de abandono de empreiteiras. O projeto inicial previa a construção de apenas um edifício, que depois foi ampliado para uma área de 19 mil metros quadrados. O empreendimento consumiu mais de 30 milhões de reais, de um orçamento inicial de 4 milhões e 600 mil. Bem, o novo Fórum vai abrigar 22 varas, o Ministério Público de São José dos Campos e os cartórios. Veja em instantes a previsão do tempo para amanhã em toda a região e o protesto dos motoristas e cobradores, que complicou a vida do usuário do transporte coletivo hoje de manhã em São José dos Campos, hein? Trânsito também. Os detalhes já já, agora, 6h58. Os detalhes já já, agora, 6h58.